Bom dia, meu povo! Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Tô aqui mais uma vez pra falar com vocês sobre a lave-seca da Filco. Hoje a gente vai lavar uma carga de toalhas. Eu vou colocar ela já direto pra lavar e secar. Já peço pra você, curte, compartilha aí e se inscreve no meu canal. A gente tá quase chegando aos mil inscritos. Eu, como eu falo pra vocês, eu faço vídeos com muito carinho. E eu vou mostrar pra vocês uma modalidade hoje que você pode já colocar. Por exemplo, ah, vou sair de casa. Vou na rua, vou passear e quero chegar e ter minhas toalhas secas já pro uso. Então, tem a opção da lave-seca já pra colocar pra lavar e secar. Dá um tempo maior? Dá um tempo maior. Mas se você for passar o dia todo fora de casa, quando você chegar, já vai tá tudo ok. Tudo pronto. Então, bora lá. Se você tem vontade de ter uma lave-seca Filco, muitas pessoas me perguntam. Ah, Ariane, você indica ainda? Eu já tenho a minha 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Há quatro anos. Super indico a lava-louça. Pelo que eu percebo, que eu acompanho no mercado. É uma das mais acessíveis, né? Financeiramente. E ela é muito, muito boa. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês várias toalhas e todas vão sair secas. Porque ela consegue secar muitas toalhas ao mesmo tempo. Tá? Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, gente, as toalhas. Coloquei até no chão pra vocês olharem. Olha a quantidade. Ignorem minha lavanderia, que eu já falei pra vocês que aqui é... Como que eu posso falar? É provisório. Ó. Uma toalha. Vou colocar lá. Duas toalhas. Tudo branca. Ó. Essa aqui é daquelas grandonas, ó. Daquelas... É... Como que fala? Ah, aquela grandona. Três toalhas, não é isso? Ó. Essa aqui. Quatro toalhas. Cinco. Seis. Seis toalhas. Todas brancas. O que que eu gosto de fazer? Ultimamente, eu tô gostando... Esse sabão aqui não é da Uau, é da Suprema. Eu só usei o vidro. Sempre lembrando, gente, que toalha... Não... Assim. Quem gosta de colocar, ótimo. Cada um com seu cada um. Mas eu não costumo colocar maciante e não... Só sabão. Aí, o que que é meu kitzinho? Pra lavar toalha. Sabão. Que não é muito pra essa toalha não ficar dura. Bicarbonato de sódio e vinagre. E eu tô gostando de fazer assim, ó. Bem aqui, ó. Deposito. Olha só quem tá aqui. Perturbando. Não consegue ficar longe. Deixa eu abrir aqui o vidro. Calma aí. Ó. Coloco o bicarbonato. Coloco aqui mesmo, assim, ó. Puxa a toalha. Ó o sabão. Coloco o bicarbonato. E vem com vinagre. Ó. Aí, já dá aquela reação lá. Acabou. Pronto. Coloco. Isso é o que eu uso pra lavar minhas toalhas. Minhas toalhas ficam super macias. Sem dificuldade nenhuma. Então, vamos lá. Colocamos as toalhas. Pra vocês verem, ó. E um pitbull manhoso, dramático. E vamos fechar a máquina. Como as minhas toalhas não estão muito sujo. Como as minhas toalhas não estão muito sujas, já tem um vídeo aí no canal falando sobre todas essas funções, tá? Mas hoje eu vou ligar a máquina, que é a opção secar, tem a opção secar, tem a opção as opções aqui que você escolhe, aí você seleciona. Isso aqui está tudo explicado no outro vídeo, ó. Diário início, se você quer que a roupa comece a lavar o horário que você quer. Temperatura da água e centrifugar. Então, vamos lá. Eu vou usar essa aqui mesmo, que é essa função aqui, ó. Mix de tecido, que é a que eu mais uso. Aí eu vou aqui, centrifugar. Mil e oitocentos. Temperatura da água. Sessenta, porque eu estou lavando a toalha. Aí vai dar, ó. Duas horas e quatro. Eu venho aqui, essa função. No vídeo eu explico o que significa cada função. Ela diminui o tempo. Então, eu venho aqui, ó, selecionar. Foi pra uma hora e trinta e três, certo? Ok. Eu vou explicar bem certinho a hora da secagem, porque teve algumas pessoas que falaram assim, Ah, Ariane, a hora da secagem ficou meio na dúvida. Como eu expliquei, esse aqui é uma lavagem completa. Lavando e secando. Sem você precisar mexer. Porque eu costumo fazer o quê? Coloco pra lavar, dou o play, depois venho e coloco pra secar. Só que hoje eu não vou fazer isso. É lavar e secar. Tirar da máquina pronto para uso. Então, vamos lá. Ó, você aperta uma vez, vai pra duas horas e cinquenta. Se você deixar em duas horas e cinquenta, a toalha não sai seca. Ela sai úmida. Às vezes até quase molhada. Então, você vai precisar aumentar esse tempo. Ó, foi pra seis horas e vinte e nove. Aqui, vocês vão ver que a toalha vai sair seca. Pronta para uso. Tá certo? Então, agora a gente vai dar o play. E eu volto pra mostrar o resultado tirando as toalhas sequinhas pra vocês. Ó, play. Não uso amaciante. Só uso o que tá ali dentro. Já começou a cair a água. Dá pra vocês olharem. Lá no finalzinho. E agora é só a gente aguardar o resultado. Outra coisa, gente, que o pessoal tem muita dúvida. Ah, eu coloquei as roupas. Ah, esqueci. Ficou uma toalha do lado de fora. Olha, você vem aqui, ó. Pressiona esse botão. Vai aparecer aqui, ó. Uma roupinha. Aí, você vem aqui, ó. Pressiona o botão. Ó. Vai aparecer uma roupinha. Viu? Mais. Significa mais roupa que você vai colocar. Aí, ela destrava. Ouviram? Destravou. Você vem, abre. E coloca o que você faltou colocar. Pronto. Coloquei. Vem aqui. Fecho. E, ó. Ela vai travar de novo, ó. Viu? A porta travou. Ela vai voltar a funcionar. Até antes do último enxágue. E você consegue fazer isso. Aí, depois não. Porque não tem mais sentido, né? Você vai colocar a roupa a roupa a ser suja. Ou deixar as outras fedendo. Ó, gente. Ela já lavou um pouco. Ela tá até enchendo. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou pavos aqui. Ó. O maisinho. Vai destravar a porta, ó. Desculpa. Destravou a porta. Ó. Como tá lá dentro. Agora eu vou fechar de novo. E travar a porta de novo. Aí, agora eu venho mostrar o resultado final pra vocês. Tá bom? Ela tá enchendo. Então, gente. Terminou a lavagem. Lavagem e secagem, né? Das toalhas. Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, já dá pra abrir a porta. Olha só. Esses espelhinhos aqui é normal acontecer. Olha só, gente. Toalhinha sequinha. Branquinha. Olha só. Ela já tá com aquela manchinha. Todas super sequinhas. E é isso. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Que eu já vi, gente, aqui. Tô colocando aqui. Que é um chão. Vou tirar aqui. Então, eu tô... Aqui só pra vocês olharem, tá? Tudo sequinho. Tudo top. Por exemplo. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu tirar essas daqui. A minha dica. Se você colocar roupa pra lavar agora, sem dar uma limpeza na sua máquina, suas roupas vão ser cheias de pelo. O que que eu faço agora? Fecho a máquina. Ligo aqui nessa função rápido. Dou play. E deixo ela fazer essa limpeza rápida. Depois eu venho com um paninho de microfibra. Em volta da borracha. E limpo. Uma dica pra você que tem uma máquina dessa. Que já passou por uma situação. Ah, eu seco roupa. Mas depois minhas roupas... A próxima roupa que eu lavo sai suja. Sai porque você precisa fazer essa limpeza. Porque a borracha, ela fica com coisas grudadas. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Qualquer dúvida. Coisas que eu deixei de falar. Que vocês tenham dúvida. Sobre a fio com lavadora e secadora PLS12B. Só deixar nos comentários. Um beijo no coração de vocês. E se inscreve aí pra me ajudar a chegar aos mil inscritos. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus.